E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje o presidente da Câmara de Itapema, Alexandre Chepa, presidente que está terminando o mandato agora nesse 31 de dezembro, para falar um pouquinho desse trabalho que ele realizou ao longo de dois anos dentro da Câmara de Vereadores. Tudo bom, Chepa? Seja bem-vindo. Bom dia, Marques. Tudo bem? Graças a Deus. Toda a equipe do Visor Notícias. Um trabalho que, primeiramente, só agradecer a Deus, agradecer a todos os meus colegas vereadores, que nos ajudaram nesses dois anos a fazer um trabalho diferenciado lá na Câmara de Vereadores, agradecer a todos os servidores lá da Câmara de Vereadores, que todos juntos conseguimos fazer um trabalho muito bom lá. Tu acredita que tu conseguiu fazer todas as coisas que tu se propôs a realizar, tu conseguiu, ou faltou alguma coisa? Faltou, Marques. Devido à pandemia, nós não conseguimos aplicar o Câmara Móvel, visitar mais os bairros. Mas faltou bastante coisa devido à pandemia, aquele momento. Esse projeto da Câmara Móvel começou bem no comecinho do teu mandato, né? Sim, começou no começo. A gente elaborou o projeto nesse ano. Compramos a van, né? Aí flotamos, acabamos de finalizar, deter, essas coisas tudo, hoje ela já está funcionando, já está andando normalmente. E qual é que é a ideia desse projeto? É fazer reuniões ordinárias ou extraordinárias ou é ir para o bairro e ficar ouvindo a comunidade? É ir para o bairro e ficar ouvindo a comunidade, fazer parceria com a OAB, com a Secretaria de Saúde, com assistência social, né? Com elaboração de documentos, fazer várias ações próximas da população, né? Levar eles a conhecer como que faz um vereador, como que emite um documento, parceria com os advogados da OAB, né? Para atender a população. Muitas pessoas têm dúvidas e não conseguem ter acesso a um advogado. Então, vários projetos nesse sentido aí. É muito interessante esse tipo de projeto porque as pessoas não têm noção do trabalho do vereador. E muitas das vezes elas só lembram que tem vereador na hora da eleição ou na hora que elas precisam pedir alguma coisa para alguém. E aí, quando você faz um projeto como esse, eu entendo que você consegue aproximar a Câmara das Pessoas. Mostrar que, olha, existe uma Câmara, existe um trabalho, existe um trabalho de elaboração de leis, que é o trabalho fundamental do vereador, e uma preocupação geral com a comunidade, né, Chepo? Bem, verdade, Marcos. Como você falou, a maioria das pessoas, às vezes, te manda mensagem, te falam, ô, Chepo, preciso que arrume o buraco na minha rua, o asfalto da minha rua. Só que não sabe a função do vereador, o que faz o poder legislativo, né, que o vereador faz a indicação, mas depende da execução do poder executivo, depende da Secretaria de Obras. É bem nesse sentido aí mesmo, Marcos. E nessa linha de aproximar com a comunidade, tem um outro projeto que eu acho muito interessante, que eu sempre defendo, que é o projeto da Câmara Mirim, né? Como é que foi esse projeto esse ano na tua gestão? Conseguiu fazer, envolver essas escolas? Como é que foi? Sim, esse projeto, nós conseguimos reativar na Câmara de Vereadores, né, estava muito tempo parado, né, então conseguimos reativar, levamos os vereadores, levei os vereadores Mirim até Florianópolis, Florianópolis, na Casa Agronômica, né, fomos recepcionados pela primeira-dama, a esposa do governador, dava para ver o brilho no olhar deles e aprender, né, como você falou, Marcos, essas crianças ali são o futuro da nossa cidade, são o futuro do nosso país, eles ensinar os outros alunos, ensinar os pais. Deu para identificar alguma liderança já nesse grupo? Nossa, muitas ideias boas, muitos projetos bons deles e a vontade deles trabalhar também, muito boa mesmo, solicitando melhorias na rua deles, na escola, projetos para a população, pista de skate, campo de futebol, então deu para identificar muitas coisas e sem querer, sem falar, né, que eles não entendiam direito o que fazia o poder legislativo, o que fazia o poder executivo, o que era a função de cada um, o poder judiciário, então ali essas crianças foram qualificadas, onde eu agradeço o Josué e a Catiússia ali, que foram os coordenadores da Câmara Mirim, né, passaram um trabalho muito bom para eles, através de palestras, então eles já aprenderam muito, gostaram muito, e tenho certeza que muitos deles ali vão ser prefeitos, vereadores, deputados, pelo empenho deles e pela dedicação, então acho que isso é muito importante, né, Marcos, eles sabiam o que faz cada poder. Agora tem um outro projeto também, que é a questão da mulher, né, como é que foi tratado na tua gestão isso? Eu me lembro que tem a questão da galeria, tem a questão da procuradoria, como é que dá, o que dá para falar de bom disso? Ah, das mulheres, nós visitando o Congresso Nacional lá em Brasília, bem na entrada você vê uma galeria da Galeria Lilás, né, aqui na Assembleia Legislativa, então como presidente fizemos uma sessão solene, onde todas essas mulheres que já passaram pelo Poder Legislativo foram homenageadas e nós fizemos uma galeria para elas, né, porque eu acho que são guerreiras, são pessoas que colocaram o nome à disposição, que venceram uma eleição, que a gente sabe a dificuldade de ter mulher na política, então essa galeria está ali, eu acho que é pouco, mas foi feita com muito amor e muito carinho, porque elas merecem, né, Marcos, então foi implantado, foi emocionante ver elas no dia recebendo essa homenagem e elas felizes, né, por ser lembrada, né. Essa representatividade aqui na Câmara até que é bacana, né, a gente tem, se não me engano, duas, né? Três, temos três mulheres, a gente tem aqui em Itapema na nossa Câmara. Três vereadores, a representação é boa. É boa. Deveria ser mais. Deveria ser mais, verdade. Deveria ser mais, né, porque a gente ainda tem a política muito feita por homens, né? Tem isso aí, Marcos. E a gente precisa ter muito mais. O que mais teve de bacana nessa tua parte aí de gestão? Teve um trabalho também com os servidores, né? Sim, a gente priorizou em valorizar os nossos servidores, né, a gente deu aumento real para eles, sempre tratando com o maior amor e maior carinho, né, Por isso que eu acho que teve um sucesso na Câmara de Vereadores, todos os servidores participando, às vezes precisava passar do horário, precisava um final de semana, alguma coisa, toda a vida eles à disposição. Então, eu acho que o mínimo que nós, quando estamos à frente ali do poder, é valorizar o servidor, né? E o que que tu deixou de dica, vamos dizer assim, para o Jean, que é o vereador que foi eleito agora na quinta-feira passada? Está próximo do povo, né, o primeiro passo, né, levar a Câmara mais perto da população, e o Jean sabe bem disso, ele tem um trabalho muito semelhante ao meu, a proximidade com as pessoas, assim, uma pessoa muito simples e querida por todas, eu tenho certeza que vai dar andamento nesses projetos que a gente fez e vai fazer ainda muito mais pela Câmara de Vereadores. Inclusive, na semana passada, o Xepa estava ajudando as pessoas que perderam praticamente tudo lá no Morretes, né? Estava dentro do barco, puxando o barco, com a assessoria dele, e o novo presidente, o Jean, estava junto, né? O que que deu para perceber desse trabalho de solidariedade aí da semana passada, o Xepa? Fala um pouquinho para a gente aqui, porque tu teve contato direto com o povo que te elegeu também, vereador, né? Naquela região lá, que a gente sabe que é o principal ponto de apoio do teu mandato, né? Como é que foi esse trabalho? Foi muito difícil estar com essas pessoas, e o que que está sendo feito nesses últimos dias? Ah, Marcos, foi um dia bem difícil, né? A gente vê o desespero das pessoas, pessoas que trabalham com reciclagem, que compraram sua televisão, compraram suas... Entrei em várias casas, acho que nós conseguimos tirar mais de 20 pessoas de dentro das suas residências, que estavam com a água já para cima da janela. Então, um dia de muita tristeza, né? Você vê aquelas pessoas desesperadas, gritando, você tirando senhorinha de 70, 75 anos, tirando aquele barco de dentro da casinha, só com a mochilinha, deixando tudo para trás, entrando em casa, alimentos boiando, todos os móveis, roupa, cadeira de roda. Então, foi um dia muito triste, que eu acho que esses dias a gente tem que só refletir, né? Às vezes a gente reclama da vida e vendo aquelas pessoas ali perdendo tudo para trás, perdendo tudo, né? Deixando todas as coisas deles para trás, mas com fé em Deus, né? E com fé que vão recuperar de novo e é isso aí, né? Tem alguma coisa que tu acha que precisa ser feita naquela região de imediato para que isso não se repita? Porque, se não me engano, faz muito tempo que a gente não tinha uma enchente dessas. Tudo bem que choveu muito, né? Mais de 300 milímetros, mas me parece que faltou um pouquinho de cuidado com a barranca do rio, com a limpeza do rio, com o assoreamento do rio. A prefeita anunciou logo em seguida um trabalho de desassoreamento lá. Qual é que é a tua visão de trabalho para aquela região? O primeiro passo é esse desassoreamento, né? Acho que isso aí tem que ser feito todo ano, essa manutenção deve ser feita todo ano, que não ia sanar tudo, mas ia melhorar muito. Não ia impedir, mas ia melhorar, né? Ia melhorar bastante. E outra, eu fiz até a indicação da desobstrução de todas as bocas de lobos, tem que ser feito mensalmente também, mutirão, para essas bocas de lobo, que você vê, às vezes, só uma rua largada, você vai lá, a boca de lobo está trancada. E também a conscientização da população, né? Porque você vê várias bocas de lobo entupidas, de lixo. Então, tem que ter a conscientização do povo e a limpeza diariamente desses rios aí na nossa cidade. A limpeza teria que ser uma coisa mais programada. Mais programada, com certeza. Vamos limpar trecho e tal, mais frequente. Agora, uma coisa que eu destaquei aqui bastante, né? Essa questão das pessoas não cuidarem aonde elas colocam as coisas delas, né? Quando você entra ali para o bairro, você vê, e ontem até tinha uma equipe da ambiental fazendo recolhimento, na sexta-feira tinha equipe da ambiental fazendo recolhimento. As pessoas trocam o móvel e simplesmente jogam na frente da casa delas. Ou então fazem uma reforma e jogam um entulho na frente da casa delas. E isso a gente paga o preço, né? Muito mais do que uma obra de assoreamento, desassoreamento, que muitas vezes o rio está assoreado porque foi jogado detrito, porque foram jogados móveis, né, gente? E a população tem que se conscientizar, tem que se conscientizar disso. Tu já voltou lá depois que a água baixou? Tu andou por lá? Sim, sim, fiz várias visitas, estive lá no projeto Amigos do Morretos, onde eu quero agradecer a Nara por abrir as portas da casa dela, abrir as portas do projeto. Acho que nós atendemos mais de 15 pessoas que ficaram abrigadas lá, dormiram lá, se alimentaram lá, né? Dentro do projeto? Dentro do projeto. Quero agradecer todas aquelas voluntárias que fizeram janta, se solidarizaram, levaram cesta básica, levaram colchões, fogões, várias... Então, acho que nesse momento o povo de Itapema se mostrou solidário e a gente fez campanha ali, várias pessoas doando, querendo visitar as pessoas, ajudando. Agradecer aos vereadores também que estiveram junto comigo lá, o Adriano, o João da Farmácia, a vereadora Bete, que também ajudaram as pessoas, né? Estão fazendo doações para essas pessoas. Então, eu acho que essa união, essa solidariedade do povo de Itapema é muito boa. E como é que vai trabalhar o chip a partir de agora fora da presidência da Câmara? Como é que vai ser? Ah, trabalhar ainda mais, né, Marcos? Quero visitar todos os bairros, quero trabalhar ainda mais na prevenção às drogas, né? Que é uma luta diária minha aí, estava até comentando agora há poucos. Na semana passada, recebi duas mães lá na Câmara de Vereadores com um menino de 11 anos perdido na cocaína. Então, a mãe desesperada, não sabia o que fazer. E tivemos no sábado também, né, um jovem aqui com 22 anos que morreu de overdose. Então, eu quero trabalhar ainda mais, quero fazer mais parcerias. Eu estive conversando com o Coronel Eder, eu estive conversando com o doutor Luiz Mauro, o juiz da nossa comarca, o doutor Marcelo. Fazer mais trabalho nas escolas de prevenção, falar com nossos jovens, com nossas crianças. Que muitos pais têm medo, né, de falar, de levantar esse tema em casa, medo de falar e o filho querer provar. Mas tem que falar, nós temos que acender essa chama. Porque, às vezes, tu fala dentro de casa e o filho vai fazer o contrário do que o pai falou, só para fazer a afronta, né? Só para fazer a afronta. E os traficantes estão aí, em qualquer esquina você vê, e eles falam, mandam provar. Então, a gente tem que mostrar que essa droga é devastadora, destrói a família, tira o amor do filho pelo pai, pela mãe, pela família. Eles ficam presos à droga, na verdade, né? É importante fazer esse trabalho de conscientização, porque a quantidade de clínicas de recuperação é pequena, né? É pequena e cada vez mais difícil, né? E aí as famílias não têm condição de ficar pagando para colocar essas pessoas, né? Não têm condições e muita não tem nem orientação, né, Marcos? Eles não sabem nem o que fazer. A maioria das pessoas que me procuram não sabem nem por onde começar o que fazer. E também já conversei com a prefeita, já conversei com várias pessoas. Eu acho que nós temos que fazer que nem o prefeito lá de Chapecó, João Rodrigues, fez uma reunião com o Ministério Público, o Poder Judiciário. Mas temos que ter mais clínicas involuntárias, né? Que as pessoas hoje, para você internar, elas têm que querer, têm que... Daí sempre falam, não, vou parar, vou parar e vou... Só que não é fácil. A droga é muito forte, ela domina o corpo. E essas pessoas não têm mais o poder do corpo dela. Então, a gente tem que, às vezes, internar na força ali, deixar essa pessoa se tratar. Tem que ficar, no mínimo, seis meses, fazer o tratamento completo. Porque, senão, é muito difícil de se recuperar, né? É, o trabalho lá de Chapecó, inclusive, conta muito com o apoio das famílias, né? As famílias que fazem aquela interdição, que é um ato judicial, fazem a interdição para que a pessoa perca o poder de decidir se ela quer ou não ser internada. É isso aí, porque ela não tem mais controle, né, Marcos? Ela já está perdida. Só quem tem na família sabe. A pessoa começa a mentir, começa a roubar, começa a ter o amor só pela droga. Ela esquece que tem pai, esquece que tem irmão, esquece que tem filho. Você imagina a pessoa deixar de amar o seu pai, sua mãe, por causa da droga. Então, ela é muito forte. A pessoa não domina mais o corpo e está cada vez vindo drogas pior, né? A gente vê aí pessoas se drogando, que fica um estado aí que você acompanha alguns vídeos, você assiste algumas palestras aí que tem muita droga forte chegando aí. E nós temos que fazer um trabalho e orientar cada vez nossos jovens para nunca provar essa porcaria. Vou falar um pouquinho de política, Xepa. Como é que fica a tua relação com o governo da prefeita a partir de agora? Permanece a mesma? Que tipo de postura tu vai adotar a partir de agora? E o que tu pretende cobrar da prefeita daqui para frente? Principalmente em relação a obras, a questão ali do bairro Morretes. Morretes, o secretário já teve aqui, o Neto falando que vai ter pavimentação nas ruas, mas as ruas estão esburacadas de fato, está complicado de andar por lá. Nós temos outras situações aqui na cidade que também merecem atenção. A gente percebe uma demora em muitas questões, né? Por isso que eu te pergunto, como é que tu vai agir daqui para frente? Agora que tu não é mais o presidente, é um vereador, mas como é que tu vai fazer essa articulação? A gente com certeza vai manter a parceria nos projetos bons para a cidade e votar mais nas ruas ainda, fiscalizando mais ainda nas ruas, nos hospitais. E como você falou, cobrar mais agilidade. Porque você vê rua aí, principalmente aquela 418A no Morretes, a 406 ali tem ruas que desde o começo do ano que era para ser pavimentada e ainda não conseguimos. A gente sabe que já conseguiu a liberação do dinheiro na legislatura passada, já dos 15 milhões, que era para pavimentar o bairro Morretes todo. E vem tendo essa demora ali, de finalizar as ruas. Às vezes você começa, daí abre, faz as coisas, mas as ruas ficam esburacadas, a população cobrando e com razão, porque não é nem buraco, é cratera que tem lá. Está muito difícil de você transitar, não tem o mínimo de conforto. E a 418 ali que você citou, tem buraco ali, fazendo aniversário de 5 anos. De 5 anos, bem isso aí, Marcos. De 5 anos. Então, está na hora de a gente olhar com um foco um pouco maior para essas questões urbanas da nossa cidade. Como você falou, apoiar aquilo que precisa ser apoiado, porque todo mundo precisa, mas também cobrar de uma forma que a gente consiga resolver os problemas da nossa comunidade. Saúde continua sendo um problema, né, Chico? Ah, com certeza. Principalmente a gente já fez pedidos, né, para ter mais médicos, ter mais profissionais. Principalmente agora na alta temporada, né, que todo verão é a mesma história. Você vai lá ver, tem 3 médicos atendendo, então acho que tem que dobrar. Isso aí a gente solicitou e agora vai começar a fiscalizar. Porque sabe que vem muitas pessoas nessa época de ano. Então a gente já fez lá atrás, já fez o pedido para eles dobrarem as equipes e agora vamos fiscalizar, né, nesse aumentar, porque todo ano é a mesma coisa. Não tem médica, aquela demora, aquela filaiada, então... Mas o que a gente precisa levar em consideração, e até queria te ouvir em relação a isso, a gente é uma cidade rica, né? A gente tem a construção civil ali, colocando dinheiro o tempo todo, né, e pagando otorgas onerosas, né? A gente precisa aproveitar esse momento para fazer as coisas acontecerem na cidade, né? Com certeza, como você falou, né, tem a construção civil, se nos contém, doou reforma no hospital, eles ajudam, são muito parceiro. Então nossa cidade arrecada quase 600 milhões, é muito dinheiro. Então nós temos que investir mais na saúde e a gente vai cobrar isso também para não faltar médico, principalmente, né? A gente vê vários relatos em várias unidades de saúde aí que está faltando profissional, a gente sabe também que é difícil, né? Muitos profissionais não querem trabalhar na rede pública, porque devido ao salário, que é pouco, e eles trabalhando particular ganham muito mais. Então a gente sabe essa dificuldade também, né? Mas vamos estar junto com o Poder Executivo. A gente tem que fazer um convencimento, mostrar para eles que aqui a cidade é boa. Aqui a cidade é boa. A cidade é boa. Eles podem vir aqui ganhar o dinheiro deles no particular, mas eles podem vir aqui ajudar o SUS também, né? Com certeza, é verdade. Essa que é a questão. A gente está na metade do mandato como vereador e eu sou obrigado a te perguntar. Pensa em ir mais para frente, pensa em uma candidatura a prefeito, como é que é esse negócio? Com certeza, Marcos, eu tenho um sonho, estou trabalhando para isso desde o primeiro momento que eu me filiei, desde a minha primeira eleição, que eu nunca tinha sido filiado a partida alguma. Eu tenho esse sonho, sim, de ser prefeito, tenho o sonho de ser um deputado, né? E estou trabalhando para isso, estou atendendo a população não só no meu gabinete, eu atendo na minha casa, estou diariamente nas ruas, em vários locais, mas com certeza eu tenho esse sonho, sim. E o objetivo é continuar trabalhando para isso? Trabalhar ainda muito mais para se concretizar esse sonho aí. O Xepo, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje, tá? É claro que a gente teria muita mais coisas para colocar. Eu queria pedir, tu deixar uma mensagem aí, de despedida, vamos dizer assim, da presidência, né? Já que o Xepo continua trabalhando como vereador. É só agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a toda a população de Itapema, né? Por eu ter sido, na primeira eleição, feito 812 votos. Nessa última eleição fiz 1.312 votos, fui o vereador mais votado da história de Itapema. Então, agradecer a confiança, o carinho de todo o povo aonde eu vou, todo o bairro que eu visito. Eu sou muito bem recebido e tenho uma amizade verdadeira com a população, né? Quero agradecer aos vereadores, aos nossos servidores, por ter me ajudado esses dois anos ali na presidência da Câmara. E agora vamos focar muito mais, trabalhar ainda muito mais pelo desenvolvimento da nossa cidade. E também desejar a todos aí um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde e principalmente de amor, né? Que eu acho que é isso que nós levamos dessa vida.